Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o blog Viajando para o Paitinho. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os detalhes dessa edição da Bela e a Fera. Então, vamos começar? A versão do conto da Bela e a Fera utilizado nesse livro é da Jean-Marie de Beaumont e foi adaptada pelo Hobbit Sabura. Essa edição é da Pulpo e Folha e ela é pop-up e eu estou mostrando página por página. Caso você queira comprar essa edição, vou deixar o link aqui embaixo e comprar o link que você ajuda o canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto